Se você acha que o conhecimento custa caro, experimente a ignorância. Esse é o leilo que os biqueiros deveriam tatuar na testa para aprender. Meu amigo, ser biqueiro custa muito caro para o advogado. Não seja atuar num inventário sem condições, sem capacidade, sem o conhecimento, custa muito caro para o advogado. Não faça isso. Por isso que eu luto tanto para que vocês se especializem, para que vocês se dediquem para serem profissionais realmente dedicados ao estudo dessa área. Por quê? Porque tem muita peculiaridade. Não é difícil, mas tem peculiaridade que só quem atua, só quem mexe, só quem estuda, sabe. E aí você vai ficar perdido sem isso. E custa caro. Ser biqueiro, ser incompetente, ser incapacitado, custa muito caro. Eu fico apismado às vezes. Pessoal, vou ter que gastar para fazer um curso. É, amigo, você gasta muito mais. Você tem um prejuízo muito maior sendo biqueiro. Quantas oportunidades você não perde? Quantas besteiras você não comete? Por quê? Não tenho conhecimento. Busque esse conhecimento. Não tem nada na vida do ser humano que pode fazer ele crescer, evoluir, principalmente em termos financeiros, do que o conhecimento. Eu desconheço. A não ser que você seja herdeiro ou um sortudo para ganhar na mega seta. Migo, não tem outro jeito. É o conhecimento. Você pode pegar qualquer pessoa, milionária, bilionária, ou seja lá o que for, ou só bem sucedida. Todos eles têm algo em comum. O quê? Investimento em conhecimento.